Triste, louca alma O marido da família cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeita Bem conhecida a receita Quem não sem dores Aceita que tudo deve mudar Que um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Um homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Eu não me vejo na palavra Fêmea Alvo de caça Conformada a vítima Prefiro queimar o mapa Traçar de novo a estrada E ver cores E ver cores nas cinzas E a vida reinventar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Minha casa não me define Eu sou o meu próprio lar Ela desatinou Ela desatinou Desatou nós Desatou nós Vai viver só Ela desatinou Desatou nós, vai viver só Desatou nós, vai viver só Desatou nós, vai viver só